O vereador Célio Dias, vossa excelência vai fazer uso da tribuna na tarde de hoje. Vossa excelência dispõe de oito minutos para a sua manifestação. Então, fique à vontade, o tempo é seu, pelo PR. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, as pessoas que aqui nos assistem pela TVL, que estão pessoalmente aqui também na Câmara, nas galerias. Senhor presidente, eu gostaria nessa tarde de falar um pouco sobre a questão dos educadores de CIs do nosso município. Uma das coisas que nós sempre presenciamos em campanhas eleitorais é a promessa de candidatos a prefeito por isso também a candidatos a vereadores, de aumentar o número de vagas, de vagas nos CIs, nas creches do município. Porque, na verdade, nós sabemos que, pela condição que hoje o país vive e vem vivendo, cada vez menos a família, o pai e a mãe, tem condições de educar os filhos. Na verdade, hoje, quem educa os nossos filhos, e foi assim, né, vereador Brail Roncalho, quem acaba educando os nossos filhos são o Estado. Hoje a gente manda o filho mau sair da amamentação, já vai para os CIs, e essa incumbência, essa responsabilidade fica nas mãos dos educadores do nosso município. Gostaria até de, se a TVL tiver condições de passar umas imagens, esse é um CEI novo, né, que foi instalado há bem pouco tempo, e nós pudemos ver que, sempre com o número X de crianças, tem um educador responsável. Sabemos que, muitas vezes, esse número é superior àquele número que a legislação, ou até, que seria mais propenso para que um educador tivesse a possibilidade de poder exercer a sua função de forma responsável, e até de forma em que isso não prejudicasse a sua, o seu trabalho. Sabemos que, infelizmente, isso não acontece, né, os CIs municipais estão virando um depósito de crianças, né, agora o Ministério Público Judiciário deu uma acalmada, mas chegou uma época aí que era feito uma, uma verdadeira, era desumano o que faziam com os educadores e com os trabalhadores do CIs, onde eles ficavam empurrando crianças, e sabemos que muitos desses servidores não deveriam passar por um acompanhamento psicológico, né, porque eu imagino, eu sempre, eu tenho três meninos, dois meninos e uma menina, e eu pegava eles em 15 em 15 dias, na sexta-feira, e entregava eles em casa no domingo à noite. Aí eu via como eu pagava pouco de pensão, né, porque não dava conta de cuidar, um corre para o outro, tu corre, tu tem que ficar, né, um pede, um te puxa pelo braço, outro te puxa pelo cabelo, e eu imagino que não é cuidar de 20, de 15, de 20, de 30 crianças, 25 crianças por sala, né, onde o pai e a mãe entregam a criança de manhã, saem de cabeça tranquila, né, porque hoje o CIs do município de Mumenau, o padrão é de qualidade, o serviço é de qualidade, né, nós sabemos que tem cidadãos aqui que tem condições de pagar uma creche particular, mas colocam no CIs, porque sabem que vão ser bem educados, vão ser bem cuidados, bem alimentados, e isso, e só que existe também a contrapartida que não está sendo dado, e não é desse governo, nem do outro, isso vem, é, o educador dos nossos CIs não está recebendo a atenção que deveria, né, não está sendo remunerado como deveria, não está tendo condições de trabalho, a carga horária, eu ainda continuo achando que é muita, né, eu acho que o município deveria investir nisso, eu acho que inclusive deveria ter um, 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 por parte do governo do estado, deveria ter uma atenção também especial, sabemos que a competência do município, mas por parte do governo do estado também, tem uma atenção especial em relação a isso, né, porque nós sabemos que a Blumenau recebe sempre, não recebe a fatia do bolo que deveria receber, no que diz respeito aos impostos, Então, nós temos essa preocupação, e eu tenho inclusive um, a Clara que estava aqui, que já foi diretora de CI, que hoje é educadora, é, ali no Passo Manso, ela, é, estava me, é, dando, contando as suas experiências, é, está se aposentando daqui a um ano, e eu vou dizer para vocês, o educador, para chegar no ponto de estar se aposentando, né, para ele estar bem, de saúde, é porque ele é muito forte, é porque ele é muito forte, então aqui, inclusive, já encaminhei uma indicação para o governo, é, para a administração municipal, que um corpo de psicólogo, que faça um acompanhamento psicológico para os nossos educadores, né, para que eles possam, muitas vezes, fazer as suas, as suas terapias, que eles possam ter alguém para fazer, é, fazer esse acompanhamento, né, nós, eu tenho, sei um caso de uma, de uma educadora, que ela está em readaptação, que ela foi afastada, porque, é, ela, ela escuta durante a noite, é, gritos de criança, ela está 20 anos fazendo isso, está 20 anos fazendo isso, e isso é algo que, sem ser todo o cuidado, a responsabilidade, que é uma carga de responsabilidade muito grande, até porque nós sabemos que a personalidade do ser humano é formada ali até os 8 anos. Concedo uma parte, vereador. Vereador Célio Dias, com vossa permissão, vice-presidente, o senhor levanta hoje um assunto muito importante, eu sou pai de dois filhos, a Estéria e o André, e ambos ficaram na creche durante o período, da, que a idade recomenda, e foram muito bem cuidadas, de maneira que os professores, as professoras do CI, todos os servidores que trabalham no CI, merecem toda a nossa consideração, toda a consideração e apoio do governo municipal, certamente, eu quero parabenizá-lo pelo seu discurso. Obrigado, vereador. Eu tenho a compreensão aqui, também sei que a maioria dos, assim como eu também, que tive meus filhos nos CIs, que foram cuidados, educados, pelos educadores do município, nós sabemos do nível de qualidade do serviço desses educadores. O que nós precisamos aqui, como legisladores, como operadores do direito, é fazer com que, elaborar, planejar, apresentar proposta, para que a gente possa fazer, com que esses servidores, que sem dúvida nenhuma, é a nata do serviço público, eu não tenho a menor dúvida de dizer isso, dizer isso até porque, são aqueles, que são responsáveis pela educação dos nossos filhos, e pelo futuro da cidade. Que a gente consiga apresentar proposta, para melhorar a condição de trabalho, e a condição de vida desses servidores. Seria isso, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, também gostaria aqui, de mandar um abraço aqui, para o meu suplente, Diogo, que é o nosso pré-candidato, a deputado estadual pelo PR. Obrigado, Sr. Presidente.